Pinturas Automotivas é na AutoVip, Rua Pernambuco 2311, no bairro Ipiranga, AutoVip. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Gil Drone. E hoje estamos aqui na região de Belo Horizonte. Gente, isso mesmo, não é diferente nem novidade, que os combustíveis aumentam cada dia mais, cada vez mais. E ninguém, nem autoridade nenhuma faz alguma coisa para ajudar a gente. Está difícil, está complicado, infelizmente não vão fazer, porque eles sim ganham bem e a gasolina pode chegar a R$50,00, que para eles não faz tanta diferença. Mas para o cidadão de bem, é complicado. Então, falando nisso, em gasolina e em aumento, eu vim fazer um voo aqui, justamente na Petrobras, aqui em Betim, Minas Gerais, bem próximo aqui à capital de Belo Horizonte. Para trazer algumas novidades e mostrar para vocês que não conhecem, que não veem aqui dentro, como que funciona. E o canal é para isso, né gente, para a gente voar empresas, voar lugares e mostrar para vocês que não entram aqui dentro, que não sabem como funciona realmente. E com o drone a gente tem essa capacidade, né. E mostrando aqui, começando, olha aí para vocês verem, são todos os tanques aí com combustíveis, né. Que vão abastecer os caminhões que já estão lá embaixo, aguardando a hora aí de ser chamados para poder reabastecer e levar para a cidade, até você. Olha os tubulões aí, está vendo? Tudo cheio, enormes, são tanques enormes, grandes. E é até bonito, é bacana demais, né, saber que isso é da gente, mas que a gente paga um preço muito, mas muito alto por isso, né. E sabendo que nem sempre a qualidade, é a qualidade que a gente realmente está pagando, né, para ter. Olha para vocês verem lá embaixo, olha. Vou dar uma paradinha aqui, vou dar um zoom aqui. Deixa eu ver aqui, esse aqui deve ser algum tipo de tubulão para carregar, tem um caminhão ali embaixo ali, olha. Vou voltar aqui, deixa eu ver aqui, tem uns caminhões ali embaixo, tem uma carreta logo ali, olha. Ela está até em movimento, olha. Deixa eu virar para cá para eu poder pegar ela, está ventando muito. Então, deixa eu ver aqui. A gente fica bem ao lado aqui da BR, que é a 381. Alguns falam 262, né. Fernão Dias, aliás, né. Falam Fernão Dias, mas aqui é a 381. Olha aí, o caminhão, olha que imagem sensacional. Vamos descer mais, vamos? Vocês acham que dá para se arriscar aqui e descer um pouco mais? Com toda a segurança, vamos descer aqui, olha. Vamos descer aqui embaixo. Vamos ver aqui, olha, o caminhão entra ali, olha. Essa parte aqui é onde é feito o carregamento dos tubos, né, dos tubulões aí, desses caminhões aí, né. Olha aí, que bacana. Eu não sei se eu passo o drone ali dentro, deixa eu ver aqui o problema. E se tiver algum fio, né. Fio não deve ter, porque o caminhão é alto, né. Motorista está ali descendo. Vamos dar um zoom aqui, olha. Capacete, toda a segurança. Deixa eu ver para cá aqui, olha. Está vendo tudo o caminhão cheio aí para levar para você essa gasolina cara. Que você vai pagar, não tem jeito, né. E o pessoal é sempre sorridente, sempre feliz, né. Porque está ganhando muito bem aí, né. Esse combustível e você está pagando por isso. E vou ter certeza que amanhã ou depois a gasolina vai subir de novo. Olha aí, dá vontade de passar aqui dentro aqui, mas... Por ser um lugar que há combustível e tal, eu não vou arriscar passar aqui. A gente não sabe se tem alguma coisa ali do outro lado. Então, eu vou passar, vamos virar aqui, vamos voltando aqui aos poucos. Descer aqui, vamos ver. Vou até ver se eu levanto aqui mais, porque ficar aqui embaixo, muito baixo, não é muito bom não. Chega um por trás e nem vê. Olha aí, galera, que imagem. Olha, tem um senhor ali, olha. Vamos descer perto dele aqui. Vamos chegar mais perto, vamos ver se ele vai perceber a gente. Olha, cheguei pertinho dele. O dronezinho pequenininho, mal faz barulho, olha. O barulho é zero praticamente, o cara nem percebeu, olha. Dá pra espionar, dá pra fazer a inspeção com esse drone. Dá pra fazer tudo, olha. Que bacana. Vou subir aqui. Dá pra fazer a inspeção aqui de drone também, galera, olha. Olhar, movimentar, chegar próximo. Dar o zoom, tirar algumas fotos, né. Precisa de fazer a inspeção aí, chama o drone. Deixa o drone aí, que o drone vai lá e faz pra você, ok? O negócio não é só voar com o drone, o negócio é fazer um trabalho bacana. E o que eu gosto é de fazer isso aí, de sobrevoar com o drone e fazer essas tomadas diferenciadas aí, né. Olha que bacana. Bacana mesmo. Então, fazendo um voo exploratório. Eu gosto disso, explorar, andar, voar, chegar perto das coisas. Pode ver aí que dá pra ouvir aí no fundo. Aonde eu estou, tem um fundo aí que tem uns pássaros cantando. Tudo natural. Isso é muito bom. Meu vídeo é assim, né. É simples, é humilde. O importante é passar isso aí pra todo mundo, ó. Tá vendo que bacana chegar aqui perto. Tá vendo como é que você vai vir aqui? Difícil, né. Difícil você vir, chegar até aqui. E o drone vai fazer isso pra você. Como se você estivesse aqui, ó. O drone é seus olhos. Ó, vamos chegar bem de frente, bem pertinho aqui desse caminhão. Vamos subir aqui. Tem um rapaz na guarita ali, ó. Ele nem percebeu a gente passar por aqui, ó. Vamos passar por aqui. Não vai nem ver, ó. A gente não sabe se ele é o vigia, como é que é aqui. Mas nós vamos entrando aqui. Vamos passar por cima aqui. Deixa eu ver aqui. Tem umas carretas paradas aqui. Bom, tem outro local aqui que eu vou mostrar pra vocês, gente. Bem interessante, bem legal. Vamos sobrevoar aqui e voltar aqui, ó. Ali é BR ali, ó, né. A 381. Pra quem tá indo pra Belo Horizonte aqui embaixo. Lá onde é que vai aquele ônibus verde ali. Pra quem tá voltando pra Divinópolis e tal. Um ano, né. Por aí vai. Betinho e tal. Então, galera. Olha que lugar. Que bacana isso aí. É, o drone trazendo essas imagens pra você. Se você tá acostumado em Belo Horizonte, você passa nessa via sempre aí da esquerda. Né, tá vendo? Você passa essas vias aí pra ir pra Belo Horizonte. Ver esses tanques de combustível. Mas nunca entrou ali dentro. E eu fiz isso. Entrei e mostrei pra você. Ok? Mundial Lubrificantes. Rua Amazonas 140 no bairro Catalão. Mundial Lubrificantes. Telefone 988-32-3196. Mundial Lubrificantes. 3512-2062. Agora a gente vai sobrevoar aí. Eu passo uma passarela. Aqui é o posto. Esse posto aqui chama posto barra 7, galera. Quando vocês vierem aqui, passa aqui. Dá uma abastecida aqui, entendeu? Porque a gasolina daqui tem qualidade, viu, galera? Sempre quando eu ver BH, eu abasteço aqui. Vamos passar por cima aqui. Você sabe onde é que é? Que estou aqui agora, sobrevoando. Vamos entrar aqui. Vamos mostrar pra vocês. Já que tá falando de combustível. Por que não falar de gás, né? O gás aqui abastece aí. Os veículos também e tudo. Olha que interessante. Que bacana. Eu não tenho muito conhecimento disso aqui, né? E nada. Mas vamos fazer esse voo. Vamos mostrar pra você o que tem aqui atrás. Você que nunca veio. E às vezes nem imagina que tem isso aqui. Como que é? Se você já viu, conhece mesmo por fora. Agora você tem essa dimensão de ver, ó. Tem isso. Tudo aí é cheio de gás, né? Olha que bacana. Tem dois caminhões ali. A gente não sabe se já estão esperando abastecer. Se abasteceram. O que que é? Mas é esse aí. Aqui, ó. De fundo ali, a rodovia, né? 381 que vai direto ali pra baixo. Olha aquele caminhão lá. Tá indo pra Belo Horizonte. Sentido. E os ao contrário. Onde é que vem esse ônibus? Sentido. Itaúna e Divinópolis. O posto aqui embaixo, né? O posto barra 7. Onde vocês tem que abastecer. É aqui, galera. Aqui é demais. É o máximo. Então, galera. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço pra vocês. Espero que deixem aí o like. Inscreve no canal. Compartilhe. Muito obrigado. E até a próxima. Pensou em qualidade? Pensou no Tuba Pneus. 3, 2, 1, 4, 9, 1, 9, 2. Tuba Pneus.